A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu tenho medo que eu acho que foi A sua espada é a minha pessoa Eu não sei se o meu nosso coração E a sua espada nas unha Mas está em um grande tempo que eu trabalho E a minha mensagem é a minha pessoa A sua espada é a minha pessoa E se eu tenho medo que eu acho que é o meu amor Você lembra que está me amando Eu não sei se o meu meu Deus Vamos ao passo a passo. O que você se for? O que dá um dia Eu vou te ensinar O que dá você se amar mais melhor Se eu não me engano Eu vou te amar O que diz agora Eu vou te ensinar Se não você me engano O que dá pra ter meu fim de consolar O que dá pra esquecer Eu vou te ensinar Aqui a gente trabalha ouvindo Paula Fernandes Aqui a gente trabalha ouvindo Paula Fernandes Aqui a gente trabalha ouvindo Paula Fernandes E essa música é bonita A gente trabalha ouvindo Paula Fernandes A gente trabalha ouvindo Paula Fernandes Que você me engano E a gente trabalha ouvindo Paula Fernandes Aqui a gente trabalha ouvindo Paula Fernandes